Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Agora é hora de falar do jogo revolucionário. Não dá pra gente saber ainda, mas ele tem chances, grandes chances, de ser um divisor de água no mundo dos videogames. Que jogo é esse, Arthur? Fala pra mim. É o Dreams. Se tem um jogo que tem o potencial de ser verdadeiramente revolucionário, esse jogo é o Dreams. Da criadora de LittleBigPlanet, chamado Media Molecule, ela resolveu fazer um jogo onde você pode criar o que você quiser. Você fala assim, eu quero simplesmente criar ali um bonequinho, uma raposinha. Beleza, você vai lá e cria entre eles e fala, olha só a minha raposinha, beleza, que bonito. Ou você fala, nossa, eu quero criar somente um mundo em forma de chaleira. Beleza, você faz isso, faz uma animação, faz tudo, ficar mexendo. E isso você controla intuitivamente com o DualShock 4, com os movimentos dele e também com o PlayStation Move. Que são aqueles manípulos que você mexe um pedacinho ali e ele já mexe certinho na tela. Que é o ideal, né? Pra construir mesmo, eu vi até o pessoal do jogo usando esse PlayStation Move. Mas não precisa, dá pra você fazer com o controle normal de PlayStation 4. Só que o mais legal de tudo isso não é você simplesmente criar um mundo, ou criar uma música, ou criar, colocar o personagem que você criou dentro de um planeta. Você pode fazer isso, mas o mais impressionante que eu achei é a opção de você criar um jogo da maneira que você quiser, cara. Você pode, partindo do zero, criar seu próprio personagem, criar sua fase, criar as músicas, criar tudo. E é por isso que o jogo chama Dreams, porque o limite é o que tem no seu sonho e o limite é a sua imaginação. Deixa eu te dar um exemplo. Olha esse jogo aqui. Você bate o olho e você fala, puxa, é um jogo feito ali no Unreal Engine 4? É um jogo que tá bonito, parece o Pod Racer lá do Star Wars? Só que o gráfico tá legal, parece um jogo feito por pessoas de verdade, por uma empresa mesmo? Não, cara. Ele foi inteiro criado dentro do Dreams. Tanto foi colocado no trilha sonora, a movimentação, o cenário, as luzes, os efeitos, esses rastros, a programação de jogo de corrida, tudo foi feito no Dreams, cara. Agora, fique imaginando um monte de gente no mundo inteiro com essa ferramenta na mão que você pode criar qualquer coisa. Imagina o tanto de jogo interessante quanto de experiência original não pode ser criado nesse jogo. Então, cara, tem o potencial, o Dreams tem esse potencial de revolucionar os videogames e dar uma ferramenta onde qualquer um pode criar um jogo sem precisar de entender de programação. Apenas, intuitivamente, a galera vai poder fazer as suas obras originais. E a gente sabe que muita gente tem tempo sobrando. A gente aqui mais velha não tem muito tempo sobrando, mas quanto de adolescente que não vai só na escola e fica o resto do tempo livre. Então, mães, deixem seus filhos jogarem Dreams, por favor. Com certeza ele vai aprender bastante, também desenvolver sua criatividade e aumentar o número de jogos nesse nosso planeta. Aí, o Dreams recebeu data de lançamento, tá? Ele vai estar disponível a partir de 14 de fevereiro de 2020. Raspi Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Game Over Tchau, tchau. Tchau, tchau.